Olá, está começando mais uma edição de A Mário Prevista, hoje nós estamos aqui com a Isabel, presidente da SES Assembleia São José dos Campos, entidade que atuou aí por mais de 30 anos na cidade, tentando auxiliar as mulheres que foram violentadas. E a gente gostaria de saber um pouco, Isabel, como que era feito esse trabalho para auxiliar a vítima a superar esse trauma? Bom, era feito através do acompanhamento, algumas sessões com as psicólogas, com a advogada, com as redes sociais. A gente fazia realmente o acompanhamento do histórico da mulher, da evolução ou não dela, assim, do empoderamento dela. Era isso que a gente fazia. Porque na casa era um caso, mas a gente procurava que a mulher chegava lá aos pedaços, né? Aí a gente procurava orientá-la e empoderá-la mesmo, né? A gente trabalhava muito com oficinas, com cursos de capacitação, para a mulher que nunca tinha trabalhado, para ela, pelo menos, tentar voltar para o mercado de trabalho. Até mesmo porque isso poderia ser uma razão para ela não querer sair de casa, para a mulher que não tinha trabalhado, né? Tinha medo. A mulher, ela foi muito fragilizada durante muitos anos, né? Ainda é, mas hoje a mulher, ela tem mais consciência dos seus direitos, né? E nesse âmbito aqui na cidade, como é que vocês avaliam o trabalho que é realizado pela prefeitura? Eu sou suspeita, mas não tem trabalho realizado pela prefeitura. Existe uma casa de abrigamento que eles atendem, abrigam a mulher que está em risco de vida, de um monte. Agora, o acompanhamento que era feito, sabe? Com a dedicação das nossas, da nossa equipe multidisciplinar, isso não existe mais. Existe uma entrevista, que é o Levaio, a Ana Cresce, e passa por uma entrevista, passa por uma psicóloga, né? Mas isso só não basta. E como a senhora viu essa decisão dele de não ter aberto essa entrevistação? Infelizmente, o nosso poder público, ele não está muito preocupado com, em resolver os problemas, né? E está preocupado com, em fazer coisas que apareçam, né? Que dêem ibope, que dêem visibilidade, entendeu? Então, eles cuidam mais da estrutura da cidade e deixam o povo social e humano um pouquinho embaixo do tapete. Um apelo. Se você quiser entender mais o que a gente abordou em relação à licitação, é porque a OSS Mulher, ele recebeu uma venda da prefeitura para manter dois espaços aqui na cidade, né? A gente abordou isso no primeiro bloco, então volta lá para conferir. Então, é muito obrigada pelas informações. Sempre que perdi isso. O Vale Entrevista fica por aqui. A gente se vê amanhã. Até mais. A gente se vê amanhã.